Música Rapazé do cara de ma... Ó maravilha, ó que delícia, ó maravilha, ó que delícia, ó maravilha, ó que delícia, vai Dovidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fruto, a toda, toda se se fina Empurra, empurra lá na dreda, empurra, empurra lá na dreda Empurra, 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 empurra Pode, pode, paca T étaient todos os que queren, la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guacha